Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Espero que todos tenham passado belos festejos do Sírio nesses últimos 15 dias. Nós transmitimos o Sírio Musical, todas as processões que houve neste período e a gente aqui continua desejando Feliz Sírio, porque o Sírio é nossa festa maior aqui do Pará e com muita alegria a gente sempre gosta de se regozijar neste momento. E o programa de hoje vai falar de algo muito importante que tem muito a ver com o Sírio, que é em defesa da vida. Nossa Senhora foi aquela que lutou pela vida de Jesus, é a mulher em defesa da vida. E nós, no dia 1º, agora de novembro, que é dia de todos os santos, pelo calendário litúrgico, vamos celebrar o dia arquidiocesano em defesa da vida. O dia nacional foi dia 8 de outubro, mas nesse período do Sírio a gente não pode dar o destaque que merece devido aos festejos da quadra nazarena. Mas hoje a gente vai falar deste dia muito importante em defesa da vida. Estou recebendo nosso amigo João Bosco Gomes, que é fundador da família de Nazaré e está aqui hoje respondendo, falando como coordenador arquidiocesano da Comissão em Defesa da Vida. João Bosco, obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Sua agenda eu sei que é muito cheia, o seu tempo também é muito cheio. Mais uma vez, seja bem-vindo ao Janela Aberta. Eu que agradeço, é sempre uma alegria muito grande estar aqui com você, estar aqui na nossa tão querida Fundação Nazaré de Comunicação, na TV Nazaré. Então, para mim, é uma alegria estar com você mais uma vez nesse programa. É. Falei agora na abertura sobre esses dias, um pouco dia 8, dia 1º. Explique para nós um pouco essa questão dos dias dedicados à defesa da vida. Nós temos um dia, acho que é da América Latina, acho que é março, me parece. Sim. Dia 8 e dia 1º. Fale um pouco desses dias para nós. Sim. Graças a Deus o mundo está despertando para a necessidade de nós trabalharmos com afinco na defesa da vida. A criança no ventre materno, ela sofre vários riscos. Na América Latina, quase toda, celebra-se o dia do nascituro, o dia da criança no ventre materno, no dia 25 de março. Por conta do dia da anunciação do Arcanjo de Gabriel, a Virgem Santista. Anunciando. Então, por conta dessa data, quase todos os países da América Latina têm o dia 25 de março como o dia do nascituro, que não tem esse nome, dia do nascituro. Cada país tem um nome diferente. Dia da criança no ventre materno, dia do direito de nascer. Tem vários nomes que se dá, mas o objetivo é o único, defender a vida intrauterina. No Brasil, celebra-se a defesa da vida, a defesa do nascituro, chama-se dia do nascituro, no dia 8 de outubro. Por que 8 de outubro? Porque no finalzinho encerra-se a semana da vida. Temos a primeira semana de outubro e a semana da vida, encerra-se com o dia do nascituro, que é 8 de outubro. Porém, nós aqui em Belém do Pará nunca tivemos o privilégio de fazer nada do dia do nascituro, porque 8 de outubro nós estamos no meio da festividade do Sírio de Nazaré. E nenhum evento tem visibilidade ou pode fazer qualquer coisa diante da magnitude do Sírio de Nazaré. Então, como celebrar o dia do nascituro em plena festividade do Sírio de Nazaré? Não tem visibilidade nenhuma. Então, o Dom Alberto Taveira, o ano passado, ele, em uma reunião com a Comissão Arquidiocesano de Defesa da Vida, ele decidiu instituir o dia do nascituro para a Arquidiocese de Belém, o dia 1º de novembro. Já tem passado a festividade do Sírio e não está distante, é logo em seguida. Então, estamos ainda, estamos vivendo ainda a alegria do Sírio de Nazaré e entramos o dia de todos os santos. E, então, o Dom Alberto Taveira não tem uma data melhor do que essa. Então, ele estabeleceu o dia Arquidiocesano do nascituro, 1º de novembro. Ato contínuo, nós entramos com a solicitação na Câmara de Vereadores do município de Belém, pedindo para se criar o dia municipal do nascituro, que foi também já instituído hoje dia municipal do nascituro. Então, na Arquidiocese de Belém, no município de Belém, oficialmente, o dia do nascituro é 1º de novembro de todos os santos. Uma data especial para nós, determinada pelo nosso arcebispo, para que nós pudéssemos fazer algum movimento, alguma coisa, no sentido de conscientizarmos as pessoas da necessidade de nos voltarmos para a defesa da vida, de modo particular, da vida em defesa no ventre matéria, que é quando a gente está mais segura. E quando começou a Comissão Arquidiocesano em defesa da vida? 2008. Foi para o então arcebispo Dom Orani, por ocasião da Campanha da Fraternidade, que tratava da defesa da vida, escolhe, pois, a vida. Então, Dom Orani criou a Comissão Arquidiocesano em defesa da vida e estamos aí há pouco mais de quatro anos, essa comissão trabalhando e temos projetos ainda em caminhamento, porque necessita de recursos, mas estamos trabalhando já há pouco mais de quatro anos. E, Bosco, por que a necessidade de a gente estar fazendo um programa como esse, do dia do Nascituro, a televisão, de vez em quando, lança uma matéria sobre isso na rádio, no nosso jornal, por que a importância de estar falando algo que, para nós, católicos, é tão claro? É lamentável, lamentável, nós precisarmos de programas como esse, é lamentável, nós temos que fazer campanhas em defesa da vida, quando defender a vida é um dever de todos, é natural de qualquer ser humano defender a vida. Porém, o que a gente percebe hoje é que existem verdadeiras campanhas estimulando a cultura da morte. Nós vimos aí quantos projetos de lei nós temos na Câmara dos Deputados, temos em Brasília, querendo legalizar aborto, a questão dos anencefalos... Que até a questão dos anencefalos já teve aquela decisão do Supremo. Exatamente, lamentável, lamentável. Então, hoje, a criança que, teoricamente, está em um ambiente mais seguro que é o ventre materno, ela corre uma afinidade de riscos hoje. Então, é necessário se conscientizar. E a maneira como os meios de comunicação de massa, a maneira como estão apresentando os projetos de lei para defender a morte, defender o aborto em qualquer circunstância, mostram o grau de banalização da vida com que nós chegamos. Tudo leva a pessoa a acreditar. Você vê, às vezes, pessoas que estão na igreja, que me dizem, não, mas, olha, se foi estupro, então não tem problema, pode abortar. Não, nessa circunstância pode abortar. Nessa circunstância tem que tirar. Não tem circunstância. A vida é vida. Não importa em que circunstância. Nós não podemos matar uma criança inocente por causa de um estupro, que pône-se um estuprador. Então, a igreja católica sempre defendeu e vai continuar defendendo de forma intransigente a vida. não importa. Não importa se, ah, mas olha, a criança não tem cérebro. É outra. A criança não tem cérebro. Não é isso. O Anencef não é uma criança sem cérebro. E não importa se ela vai nascer sem vida, ou se vai ficar um dia, dois, com vida. Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. É uma vida nova que está ali dentro. Então, nós precisamos defender a vida em qualquer circunstância. de anencefalos. Nós temos testemunha aí no Brasil, nós temos casos, está aí na internet, de criança com mais de um ano, viva. Nós acompanhamos, enquanto Comissão Arquidiocesana e Defesa da Vida, alguns casos de anencefalos e de crianças que engravidaram e que queriam abortar. E nós acompanhamos, e uma coisa linda aí, uma criança de 12 anos, que veio do Marajó, nós acolhemos essa criança e queriam abortar de qualquer jeito. quando a Santa Casa queriam abortar, porque 12 anos, grátis do pai, e queriam abortar, e nós seguramos. E hoje tem uma criança aí, nasceu bonitinha, chama-se Matheus, essa criança, nós acompanhamos até o nascimento da criança. Então, não existe razão, não existe nenhuma razão que justifique tirar a vida de uma criança em defesa do ventre materno. Uma discussão que muitos trazem à tona é quando é que se dá a vida? Quando é que a vida começa? Eu queria que você falasse para nós sobre isso. É interessante isso, Théo. Eu fico impressionado com essa discussão, com esse debate. E falam, não, porque a Igreja Católica diz, não, não é a Igreja Católica que diz. Isso não é uma questão de religião, é ciência. A ciência diz que a vida existe a partir da concepção. Na hora em que o órgão se une às metozoides, ali tem uma vida. o ato da concepção, na hora da concepção, já existe uma vida. Isso é uma questão de ciência. A nossa Constituição Federal, e nós temos inúmeros políticos, representantes do povo, defendendo projetos para legalizar o aborto, mas a Constituição Federal, a Constituição do nosso país, determina que a vida precisa ser protegida desde a concepção. Isso é Constituição Federal. Não estou falando de religião. É ciência. É lei. A vida existe a partir do momento da concepção. E o Brasil, nós, seres humanos, e no Brasil, particularmente, defendido por lei, nossos políticos precisam honrar a Constituição Federal e defender a vida a partir do momento da concepção, porque não somente isso é ciência, como também é lei, é nossa Constituição. Mas, infelizmente, nós presenciamos no Brasil inúmeros políticos, inúmeras pessoas, inúmeros cientistas e médicos que defendem, não, é a partir de tal mês, é a partir do sequema, pode abortar até o terceiro mês. Não tem isso. Concebida a criança. É um ser humano. É ciência. Não é religião isso. Mas a Igreja Católica sempre defendeu essa ideia, né? A Igreja Católica... Desde, sempre foi. É lindo. Nossa, é lindo demais ver isso. Desde a sua origem, né? Desde a sua origem, né, até a nossa Igreja, antes de ter Constituição, antes de ter lei no Brasil, antes do Brasil existir, antes da ciência provar, a Igreja Católica sempre teve, terá a consciência do que a vida nasce a partir da concepção. E sempre defendeu, e continuará defendendo intransigentemente a vida a partir da concepção. Para nós, católicos, nada, nada, absolutamente nada justifica um aborto, nada justifica tirar a vida de alguém. E a que você atribui esse crescimento da cultura de morte? É impressionante. O Papa João Paulo II falou, né? Exato. É lamentável. Na veritatis esplêndora, inclusive. É lamentável. Eu citaria algumas, algumas causas. A primeira causa é, eu diria aí, é um pensamento meu, a banalização da própria salvação. As pessoas vão deixando de lado, vão esfriando com sua fé, com sua fé, estão banalizando o próprio Deus, não é bem assim, e é bem assim. O próprio conceito de pecado, né? O conceito de pecado está sendo banalizado, de perdendo completamente o conceito de pecado. Esse é o primeiro ponto. As pessoas estão banalizando o Deus, estão banalizando o pecado, banalizando o sentido da vida. É a cultura do prazer, do ter e do ser que leva as pessoas. a luta pela sobrevivência, desemprego, um monte de coisa, faz com que as pessoas vão perdendo esse sentido do belo, do divino, da vida propriamente dita. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a violência com que os grandes veículos de comunicação de massa trabalham a cultura da morte, trabalham o pecado. Basta ver os programas mais assistidos do Brasil, se você olhar direitinho, se você focar o programa, você vai ver que no fundo, no fundo, é a defesa do pecado. Tem que ter homem com homem, tem que ter mulher com mulher, tem que ter adúltero, tem que ter empresário bandido, tem que ter... Você olha... Tem que ter sempre um padre problemático. A figura do padre sempre é... As pessoas me questionam muito, porque eu falo muito dessas coisas. Eu digo, olha, mas eu não vou deixar de falar. Eu não vou deixar de falar nisso, porque quem já viu uma novela com uma família bonita, os pais indo com seus filhos para a missa no domingo, um padre santo confessando e orientando a família. Quem já viu isso na novela? O homem tem que ser adúltero, a jovenzinha de 13, 14 anos já tem que ir para o motel e tem que sair com o namorado, quando apresenta um padre ou ele é homossexual ou bebarrão, a imagem do divino, do sagrado, a imagem do sagrado, da beleza da família é sempre colocada para o público de forma deturpada. Em contrapartida, do empresário é um bonachão tomando isso 18 anos cheio de mulher, cheio de... As mulheres com suas riquezas, com uma verdadeira campanha ao consumismo, porque se aparece uma atriz de novela com um brinco de madeira pesando um quilo e meio, no outro já tem um monte de moça com um quilo e meio de madeira pendurada na orelha, então é um estímulo ao consumismo violento e ao pecado. Então, a violência com que é tratada esses assuntos importantes da vida, da questão do pecado mesmo, é tratada de uma forma triste, clamorosa, a forma como está sendo tratada. Ou seja, há, é como se fosse, é lógico, eu não diria que os autores de novelas fazem isso de propósito, mas, eu diria que é ignorância, mas no fundo, no fundo, estão levando para fazermos as pessoas. e depois, nossos políticos e nós, os políticos defendendo essa lei e nós, católicos, eu não diria católicos, nós cristãos, não estamos tendo a coragem de apresentar com a mesma veemência, com a mesma força que apresentam o pecado, nós nos omitimos. Nós, católicos, somos muito culpados de não entrarmos numa ação concreta de defesa da vida. Quantas pessoas estão preocupadas aí com a defesa da vida, contra o aborto, fazem a lei aí para o aborto, e estão, não, mas é isso mesmo, eu não vou me preocupar porque vai aprovar mesmo, não, nós precisamos fazer algo nesse sentido. Por isso, o dia do Nascituro, por isso a semana da vida, por isso o Dom Alberto quis transferir a data do Nascituro para que nós tivéssemos chance de alertar, conscientizar as pessoas, é necessário que nós nos unamos em defesa da vida ou nós vamos sucumbir. E também, acredito que deva ser um tema para as nossas catequeses, para a nossa formação, trazer, começar a trazer esse tipo de debate, que envolve, inclusive, a bioética, fiz um programa aqui com um colega sobre bioética, que é uma discussão hoje muito interessante, que não só a vida do, temos a do Nascituro, mas temos a do idoso, temos o problema da eutanásia, a questão da vida, ela atinge todos nós, e não debatemos isto, também nos nossos meios de formação, falhamos nessa parte. E eu acho aí, que é necessário fazermos um trabalho de formação para os nossos catequistas, todos os nossos catequistas, toda a igreja, nós precisamos formar as pessoas, os formadores de opinião, as pessoas que estão na igreja, à frente da catequese, à frente de pastorais, de movimentos, precisamos fazer um trabalho sério, intenso, junto, aos formadores de opinião, junto, à frente de movimentos, pastorais da nossa arquidiocese, nós precisamos fazer um trabalho nisso, trabalhar dentro da própria igreja, formando a opinião, levando o conhecimento, porque hoje, nossos catequistas, temos catequistas maravilhosos, mas, no ponto de vista de conteúdo, de formação, com relação à bioética, com relação à defesa da vida e tudo, que formação eles estão recebendo? Exato. Então, as pastorais, ainda ontem que conversar com o pessoal sobre pastoral familiar, sobre a necessidade de a gente se dar algumas formações para a própria pastoral familiar, que faz um trabalho belíssimo, mas é necessário, que nós trabalhemos temas como esse, tema da bioética, naquelas pessoas que estão à frente de pastorais, movimentos, catequeses da nossa igreja. É, porque hoje, a vida nas famílias passa por esses temas que são debatidos, e os pais, os catequistas, os católicos têm que ter argumentos também para enfrentar essas adversidades. E nossa igreja doméstica, como é que está? É verdade. O que é que está recebendo da nossa igreja? Verdade. Está aqui entrevistando o João Bosco Gomes, que está falando para nós sobre a defesa da vida. A gente vai para o nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje falando do tema em defesa da vida. Estou recebendo o João Bosco Gomes, que é coordenador arquidiocesano da Comissão em Defesa da Vida, que começou na campanha da fraternidade, na época de 2008. em 2008, na época com o Dom Orani. E a Comissão Arquidiocesana, ela trabalha de que forma? Por exemplo, um paroco que estiver nos assistindo, uma pessoa que queira uma orientação, uma formação na sua paróquia ou um debate sobre esse tema, como é que ela deve proceder? Nós temos feito ao longo desses anos, Tel, uma infinidade de palestras nos mais diferentes lugares. Muitas. Fazemos sempre palestras em colégios particulares, em colégios públicos. Por incrível que pareça, é lamentável, mas as escolas públicas até estão dando mais apoio a gente para esse tipo de palestra do que as próprias escolas. As escolas nossas. Religiosas. Religiosas. É mais difícil entrar do que mesmo as escolas públicas. Nós temos dados em centros sociais, em bairros, nos centros comunitários. As pessoas têm pedido, Moço? Pedem. Pedem. Escolas públicas, pedem. Alguns professores que nos conhecem, diretores de escola que sabem disso, chamam, ligam para mim, passam e meiam para mim. Paróquias também. Paróquias também. Nós temos várias pessoas. Nós temos na Comissão de Arquidio Associação de Defesa da Vida, nós temos pessoas da CBN, nós temos um casal de médicos maravilhoso, o Dr. Júlio Bernardes, Isabel Bernardes, faz parte da comissão. Eu entrevistei aqui. O Dr. Sandro Alex, que é advogado da CBN, faz parte da Comissão de Defesa da Vida, a doutora Socorro. Tem várias pessoas, o Alexandre Martins, o Diácono Alexandre Martins. Então, temos várias pessoas dentro da Comissão de Defesa da Vida. Então, nós temos feito palestras inúmeras. Essas palestras não têm a repercussão, não têm a visibilidade, porque não temos os meios de comunicação nos ajudando nisso. Mas nós, ao longo desses anos todos, temos feito permanentemente, eu, o Diácono Alexandre, o Dr. Júlio, o Dr. Isabel, nós temos feito inúmeras palestras em muitos lugares de conscientização da necessidade e de nos unirmos na defesa da vida. Temos um grande projeto que foi definido ainda no finalzinho do Dorani e junto com o padre Fabrício Meroni, na época, que era quem nos acolhava senta eclesiaste da nossa comissão. E naquela época, nós estabelecemos que criaríamos uma casa de acolhida de mulheres grávidas em situação de risco. Essa casa, nós, Dom Alberto, já nos deu espaço. Opa, que legal. mas precisa fazer uma reforma grande e construir, porque temos que dar todo um tratamento, tem que ter capela, tem que ter as suítes, tem que ter o trabalho de ocupação das mulheres que vamos acolher. Estamos trabalhando na legalização do terreno, já estamos com um projeto pronto, tanto arquitetônico quanto financeiro, nós precisamos de um pouco mais de um milhão de reais, um milhão e 91, se não estou enganado, mil reais para construir. Estamos esbarrando na captação de recursos, precisamos de dinheiro para construir, mas é um projeto lindo que vamos acolher. Acolher mulheres que se encontram em uma situação de gravidez, de risco, indesejada, de estupro, de violência, para dar esse apoio. Em qualquer situação de vulnerabilidade social, mesmo uma prostituta que esteja grávida, que a gente veja que ela podemos levar para lá, ou uma mulher que vem lá do interior, que está aqui em Belém, na periferia, está sendo tentada a abortar, então essa casa vai acolher essas pessoas, um consultório médico, tudo, é um projeto lindo, que estamos trabalhando nesse projeto, mas falta recursos para tocar para frente nesse projeto, mas temos fé em Deus que a gente vai sair nesse projeto. É curioso, você falou agora, tentada a abortar, geralmente as pessoas dão logo esse conselho, já reparou? Recebemos telefonemas, ainda ontem, estamos com uma pessoa do interior, recebemos telefonemas do interior, olha, tem alguém querendo abortar, e a gente vai, liga para a pessoa e orienta, segura, segura, segura. Esse caso aqui do Marajó, já falei em entrevistas anteriores, uma criança de 12 anos, chegou aqui, foi tentada por várias instituições oficiais do nosso estado, foram tentadas a abortar, porque tinha 12 anos, e era do pai, foi estuprada, e nós, da Comissão Arquidoração da Defesa da Vida, juntamente com a Caritas, foi a primeira que tomou conhecimento, nós trabalhamos, eu e minha esposa, pessoalmente, íamos quase todo dia na casa da menina, e suscetamos até ela nascer, mas foi muito tentada. Outro caso que a gente já falou em televisão também, da mãe que não queria o filho, porque engravidou, sem os pais saberem, do interior, e foi até o fim, mas quando ganhou o neném, ela não quis ver o neném, não quero nem ver, dê alguém, faça o que quiser com a criança, ligaram para mim, eu fui com minha esposa até a maternidade, no dia do nascimento da criança, fizemos um trabalho, aonde diz, não quero, de jeito nenhum, não quero, nós levamos a mãe com a criança para dentro da nossa casa, não tinha casa de acolhida ainda, levamos para dentro da nossa casa, na comunidade, e ali nós trabalhamos, fizemos um trabalho de amorização da mãe com a criança, que não queria nem ver a criança, fizemos todo um trabalho de amorização da mãe com a criança, e paralelamente, eu e Linda C, fizemos a ponte com os pais dela no interior, hoje a família é feliz, nós somos padrinhos dessa criança, menina linda, e os pais são felizes, os avós, que não queriam nem saber da menina, hoje estão felizes, ajudando a criar a filha, quer dizer, não tem justificativa para não defender a vida dela, não tem justificativa, aquele momento do impacto, não tem que abortar, gente, o impacto, as consequências, as marcas de um aborto, superam todas as outras marcas, inclusive do estupro, nós temos testemunhas incríveis de pessoas que abortaram, e que hoje lamentam terem abortado, então, as mães, eu dirijo, se tem alguém nos assistindo agora, que está grávida, está revoltada, a gravidez indesejada, que está sendo tentada abortar, que está sendo tentada abortar, não faça isso, nos procure, nós vamos dar toda a orientação, apoio a você, mas não aborte, porque as marcas do aborto são indeleves, você não vai acabar nunca, superam qualquer outra marca que você possa ter. Agora, quem quiser entrar em contato com vocês faz como? Nós temos o telefone da Comunidade Família de Nazaré, como a comissão não é uma instituição com direito jurídico, é uma comissão, tem CNPJ, e como eu coordeno a Comissão Arquidão Assisando a Defesa da Vida, então as pessoas geralmente se dirigem à Comunidade Família de Nazaré, da qual eu sou fundador. Tem o meu e-mail pessoal, João Bosco, tudo junto, arroba Família de Nazaré, .com.br Repita, João Bosco, tudo junto, arroba Família de Nazaré, .com.br O telefone da Comunidade Família de Nazaré é 3222-2413. Repita. 3222-2413. Um DDD 91. Um DDD 91, aqui em Belém do Pará. Então podem passar e-mail para mim, podem telefonar para mim, para a comunidade, vai ter pessoas para atender, mas não vamos permitir que a criança indefesa seja vítima do erro que ele não cometeu. Inclusive incorre em pecado grave quem pratica o aborto, quem participa do aborto, quem favorece o aborto. O Código de Direito Canônico é bem severo, inclusive fala até de comunhão. Não somente é pecado grave, é de comunhão, mas indo além da questão da fé, é crime, é homicídio. O aborto é crime. Não, mas tem os casos, infelizmente a lei prevê alguns casos. A lei prevê alguns casos. Prevê alguns casos, mas o aborto por si só, ele é crime. E lutemos, nesse dia do Nascituro, seja um dia de conscientização da nossa população, para nos unirmos contra um monte, tem leis que prevêem o aborto a qualquer tempo, até no nono mês. Projeto de lei, lá dentro da Câmara dos Deputados, nos unamos, tenhamos coragem de ir às igrejas, de assinar os abaixo-assinados, de entrar no site da Câmara dos Deputados. Nós temos aí o Estatuto do Nascituro esperando desde 2007 a ser aprovado. A CNBB é em cima. E é bom falar desse Estatuto? Deixa eu falar. Vamos falar sobre isso, não? Então, nós precisamos nos unir. Nós somos também muito culpados. Culpados de um monte de erro que acontece por nossa omissão. É verdade. Eu deixo para o outro. Não, isso aí não adianta eu lutar mesmo. Quem sou eu? Eu vou ficar na minha. Vai ter alguém que vai fazer por mim. Não, ninguém faz nada por você nem por mim. A minha obrigação é minha. Nós queremos muito os direitos, mas na hora dos deveres... Por isso que a Semana da Vida desse ano foi isso, não? Saúde, dignidade e vida, direito e deveres de todos. A Semana da Vida desse ano. Tem um subsídio aí na Hora da Vida que esse ano foi elaborado aqui em Belém. Foi muito importante para nós. O padre Rafael que coordena essa comissão lá em Brasília na CNBB. Ele veio da CNBB para Belém e ficou na nossa comunidade. Foi elaborado por nós esse subsídio desse ano na Hora da Vida foi elaborado por nós. o padre Rafael veio de Brasília e ficou na nossa comunidade e foi elaborado junto Comunidade Família de Nazaré Comissão Arquidiocesano em Defesa da Vida Pachoral Familiar e CBA. Então nós nos reunimos na comunidade ficamos uns dias na comunidade junto com o padre Rafael que veio da CNBB para isso e nós elaboramos o subsídio desse ano da Semana da Vida. Para nós foi uma experiência maravilhosa e precisamos e temos que nos unir em defesa de todos nós. A defesa da vida é dever de cada um de nós defender. Agora eu busco que você falou uma coisa que eu acho que é interessante esclarecer. Mesmo que a sociedade civil tenha feito as aprovações de alguns casos do aborto para o cristão o que vale é a lei de Deus mesmo que as leis dos homens encontrem mecanismos de burlar mas a consciência do cristão do pecado não depende necessariamente da lei dos homens. Eu queria que você esclarecesse isso. É uma coisa tão absurda. Você quer que eu lhe mate? Claro que não. Você está me vendo agora você quer que eu lhe mate ou que alguém lhe mate? E por que você quer que mate o outro? Porque é um homicídio. Se eu estou a favor do aborto eu estou a favor de que mate essa criança. Como é que pode isso, gente? É tão absurdo a defesa do aborto a legalização do aborto é tão absurda mas tão absurda que não dá para encontrar explicação racional. Um dos argumentos às vezes que a gente escuta é mas a mulher tem direito ao seu corpo. Bem colocado, Telo. A mulher tem direito ao seu corpo. Aquele que está no seu ventre não é o seu corpo é um outro corpo. Não é sua vida é uma outra vida portanto a mulher não tem direito àquele que está dentro do seu ventre. É uma outra vida é um outro corpo e ela não tem o direito de lutar contra aquele corpo. Aquele corpo que necessita da sua proteção do seu aconchego não pode ser vítima da sua consciência anticristã. Não pode. Então a mulher eu fui a um debate numa faculdade aqui em Belém que foi uma experiência assim muito cruel. Por quê? Era Dom Orani que ia para esse debate numa escola de direito de uma grande faculdade eu debatei o aborto e no dia do debate era noite uma hora ele ligou para mim e disse João Bosco não posso ir vai você já no finalzinho da noite eu estava saindo daqui já. Por obediência ao bispo lógico não sou obediência que bom que você foi fui na internet percebi uma série de coisas e fui. Quando cheguei na faculdade eu fui recebido eu não sabia o que era ter armado eu sou de surpresa eu fui recebido por várias jovens 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 com a camisa preta e na frente escrito eu aborto ela aborta nós abortamos somos a favor do aborto somos abortistas umas 15 jovens meninas novas de preto eu aborto ela aborta nós abortamos somos abortistas eu já fui recebido com hostilidade na hora colocou-se na mesa eu fui colocado na mesa com um advogado da UAB e uma médica da Santa Carta Misericórdia pró-aborto tremendo conhecida pró-aborto depois me encontrei com ela numa entrevista que nós demos sobre isso na TV Cultura no programa Controversa você conhece quem é essa médica ela defende o aborto abertamente abertamente e antes de começar o debate deram a palavra a uma das abortistas que botou a igreja lá embaixo estamos aqui para dizer que nós somos contra a igreja católica e não vamos admitir que a presidenta dela vem dizer besteira aqui diante de nós começou assim o debate assim? assim começou assim o debate mas descortesia? descortesia não vamos permitir que a igreja católica venha aqui defender seus dogmas suas imposições seus pensamentos não vamos admitir isso aqui e me puseram para falar primeiro então eu falei em seguida deram para a médica e depois para a advogada e as duas caíram de pau em cima de mim desculpa o termo chulo caíram de pau em cima de mim e fomos ao debate e tudo mais eu fui ouvindo e no fim eu vim para o anúncio porque a médica nós somos a favor da mulher porque a mulher tem direito o corpo aí eu nadei eu João Bosco e a igreja una católica apostólica romana é contra e será contra de forma intransigente a qualquer tipo de morte a cultura de morte ao aborto e você sabe porque a igreja católica é contra o aborto porque a igreja católica respeita o corpo da mulher quem defende o aborto não respeita a mulher porque quem assistiu um vídeo de um aborto vai ver que diz respeito a mulher o aborto é um desrespeito a mulher a mulher como ser humano o corpo da mulher mas também é um desrespeito a altíssima dignidade da mulher mulher que Deus quis se fazer carne dentro de uma então a mulher tem uma dignidade muito grande a mulher tem uma importância muito grande a mulher é o que é de mais belo a mulher é o que é de mais sublime o ser mãe nada é mais sublime mais lindo mais belo do que a mulher eu fico encantado com a grandeza com a dignidade com a magnitude da dignidade da mulher então quem defende o aborto não defende a dignidade da mulher quem defende o aborto não defende o corpo da mulher a mulher não tem direito ao corpo da criança no seu ventre a mulher tem direito de amar a criança no seu ventre porque a maternidade É um dom lindo de Deus É o que é de mais belo Independentemente de como foi gerada essa criança A mulher precisa honrar a sua dignidade A sua grandeza A sua magnitude E zelar pela criança que está no seu ventre É lindo demais Mulher, você é bela demais Para se deixar envolver para essa campanha da morte, de aborto Estão usando a senhora Estão usando você Não se deixe usar com essa história da mulher que defende seu corpo Seu corpo é tão belo Tão rico, tão lindo, tão digno Que Deus quis fazer do seu corpo Ou do seu ventre, um ninho Para gerar uma nova vida Isso é grande demais, respeite o seu corpo, seja contra o aborto É verdade, por isso que no início do programa Até usei essa expressão Nossa senhora, mãe da defesa da vida Porque a gente fica imaginando O sofrimento de Maria Fugindo para cá, fugindo para lá Para salvar nosso senhor E era a repercussão do sim Então, você que está em crise Mulher, ajoelhe-se Peça a nossa senhora Que auxilie você Sempre defender a vida E jamais a morte A gente vai para mais um apoio cultural Voltamos daqui a pouquinho Para o nosso último bloco O programa está praticamente acabando Tem mais um bloco Você ainda fica aqui com a gente Tá bom? TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia Estamos voltando com a nossa janela aberta Para o nosso último bloco Estou recebendo o João Bosco Gomes Que é coordenador da Comissão Arquidiocesana em Defesa da Vida Para falar um pouco mais para nós Sobre a defesa da vida Que no dia 1º agora De novembro A Arquidiocese celebra É o de Arquidiocesano Em Defesa da Vida E eu achei, sabe, João Bosco? Que é muito sugestivo no dia de todos os santos Por quê? Porque a gente aprende na liturgia Que a igreja celebra a missa de todos os santos Para mostrar Que o santo é o que está no céu Exatamente E nós temos os santos canônicos Ou seja, que a gente celebra no cano No catálogo dos santos São Francisco, Santa Clara Mas há milhares de pessoas Que já estão gozando da glória beatífica do Senhor E que são santos E muitos desses santos Deram a vida pela vida Exatamente Então é extremamente sugestivo Este dia Dia de todos os santos D. Alberto foi muito feliz Foi muito feliz Muito inteligente E eu queria que você falasse agora Do estatuto do nascituro O que está acontecendo com o estatuto do nascituro? Primeiro, o que é o estatuto? Como ele está? Por que ele está emperrado? Theo, é isso que nós precisamos Essa conscientização Está aí o dia do nascituro Dia de conscientização da sociedade Para a defesa da vida não nascida principalmente Nascituro é da vida não nascida, né? Defesa da vida não nascida A defesa da vida como um todo Mas da não nascida Que é o dia do nascituro Em 2007 Entrou-se com um projeto de lei Na Câmara dos Deputados Para aprovar o estatuto do nascituro A CNBB trabalhou muito nesse estatuto No nascituro Para defender a vida não nascida Esse estatuto Esse estatuto está desde 2007 Na Câmara dos Deputados Já passou pela comissão Da família e Seguridade Social Passou para essa comissão E esse estatuto agora está Esse projeto de lei Para aprovar esse estatuto Está agora na comissão de finanças e tributação Da Câmara dos Deputados Para ver o impacto financeiro no país A defesa da vida Pelo amor de Deus, né? Então E aí eu quero fazer um apelo A todos os telespectadores Que estão nos vendo agora Não somente para fazer Para entrar nessa luta Mas para também Conscientizar outras pessoas a fazerem Quem é o relator Do projeto de lei Para aprovar o estatuto do nascituro É um deputado nosso Aqui do Pará E tem um site Que você pode entrar E pressionar esse deputado Qual é o site? Existe? Anote bem Dep De deputado D de dado É pedipato Ponto Claudio Puti Tudo junto Claudio Puti O Puti com P de pato O T de tatu Y Dep Ponto Claudio Puti Ponto Gov Ponto BR O deputado Federal Claudio Puti Aqui do nosso estado É o relator Do projeto de lei Que vai aprovar Ou não O estatuto do nascituro Nossa igreja Todos os cristãos Porque tem outras religiões Que estão defendendo também Esse estatuto Nós cristãos Ainda bem Nesse ponto a gente se une Se une Se une Na defesa da vida Temos trabalho grande De união da igreja católica Contra as iluminações religiosas Então Todos nós Precisamos nos unir Porque esse projeto de lei Está desde 2007 Na Câmara dos Deputados Hoje Na mão Do relator do projeto O deputado Claudio Puti Aqui do Pará Todos nós Vamos Acessar Acessar esse site E dizer lá dentro Deputado Por favor Põe esse projeto Para andar Vamos repetir o site Por favor O site é Dep.de Deputado Dep.de Dep.de Ponto Claudio Puti Tudo junto Terminando com Y Puti com Y no final Ponto Gov Ponto BR Esse projeto de lei Que trata Do estatuto do nascituro Precisa caminhar E precisa ser aprovado Nós não vamos admitir Nós cristãos Não vamos admitir Que partido político Ou qualquer outra coisa Ou qualquer outra instituição Vinha impedir A defesa da vida Então não sejamos omissos Por isso o dia do nascituro O dia de conscientização da sociedade Para a defesa da vida não nascida E eu acho que você falou uma coisa interessante Eu acho que nós católicos principalmente Temos que mostrar mais a nossa cara Vamos usar essa expressão Às vezes a gente é um pouco tímido Eu me lembro Que no programa de rádio Uma vez eu falei Para algumas coisas A gente tem uma atenção E para as coisas de Deus A gente dá essa mesma atenção Exatamente Recentemente Eu falava isso na rádio No programa do sábado De manhã Que o Brasil Para Ou parou Para assistir a uma novela Que o mote Era a vingança Será que a gente Para Para se debruçar Sobre o mote Do amor Do evangelho De Jesus Cristo É aquilo que eu falava Até o pecado Está sendo analisado Parece que é uma campanha Não é Mais Da Da grosseria Que está acontecendo Parece uma campanha Contra a salvação Do ser humano Uma campanha Contra Deus Então é importante isso O projeto de lei Que está na mão Do deputado Cláudio Puti Que aprova o Estatuto Do Nascituro É o projeto de lei 478-07 Projeto de lei 478-07 É um projeto de lei Com o qual está tramitando O Estatuto do Nascituro O relator desse projeto É o deputado Cláudio Puti Aqui do Pará E todos nós Precisamos encher Esse site dele De uma pressão Para que esse estatuto Saia da sua gaveta Para que esse estatuto Seja aprovado E nós possamos ter Um mínimo de garantia Porque a criança não nascida Corre uma infinidade de riscos A gente vê o aborto Mas não é só o aborto Muitos riscos Que a criança corre Por exemplo O governo está dando Não sou político Não estou falando de política aqui Estou falando da vida De onde está claro A grávida A gestante Está tendo Assistência médica adequada A gestante pobre Da periferia Da cidade do interior Lá do Marajó Da boção de pobreza Está tendo Assistência médica adequada Isso é um risco Para a criança não nascida O meio ambiente A sujeira Falta de saneamento São muitos Os riscos Que a criança não nascida Corre Não é só o risco Do aborto não Tem uma infinidade De riscos Que nós precisamos Cobrar das autoridades Competentes Para dar segurança O mínimo de segurança A criança não nascida Nós precisamos De uns três programas Para falar sobre isso É uma infinidade De riscos E esse estatuto Nascituro Ele vem defender Essa criança não nascida E cabe a nós Chega de omissão Chega de ficar sentadinhos E não é problema meu É meu Seu Nosso Nós tivemos a graça De não sermos abortados A graça de nascermos Então precisamos Defender a vida Intransigentemente Vamos nos unir E o primeiro passo Esse é fácil Quase todo mundo Tem computador hoje Entra agora No site dep.claudioputi.gov.br E vamos encher Esse site De pedido Para que ele tida da gaveta Esse projeto de lei Ande esse projeto de lei Para que o estatuto Nascituro Finalmente Seja aprovado E a gente pode Também se manifestar Porque Com a história Do Estado laico Parece que a igreja Perdeu a voz Quer dizer É Estado laico Mas então a igreja Tem direito de dizer O que pensa Gente isso é loucura Estado laico Não é Estado ateu Laico significa Que o nosso país É dirigido por leigos Nada mais que isso Não é que é proibido Agora é interessante O Estado laico Impede que a igreja católica Abra a boca Exato Mas eles podem fazer O que quiserem Contra a vida Contra tudo Então não se deixe De levar com a história de laico Não porque o Brasil É Estado laico Claro que é laico Porque não é dirigido Por religiões É dirigido por leigos Por isso que laico Dirigido por leigo Não por ateus Não por anticristãos Nós somos um país Cristão Precisamos defender a vida E a família Com todas as nossas forças Sem medo Sem medo Não tenha medo Vamos deixar a omissão de lado Defender a vida Defender a família Porque é o nosso dever Dever de cristão Dever de quem Deus Deu ao dom da vida E Bosco Quais são as programações Os eventos Que a comissão está planejando Ainda para esse final de ano E para o ano que vem Esse ano que vem Tivemos alguns atropelos Nós teremos ao longo Do mês de novembro Uma série de programetes A TV Nazaré Está filmando Está gravando Com alguns profissionais Da área de bioética Médicos Por exemplo Tem uma entrevista Com um médico Que tem as imagens Ele gravou Uma gestante Desde o mesmo momento Da criança Até o nascimento dela Então tem imagem Dia a dia Da criança No ventre materno Então estamos entrevistando Estamos entrevistando Advogados da CBN Médicos Renomados Aqui de Belém Diretores de escola São vários programetes De 3 a 5 minutos Que a TV Nazaré Está gravando E esses programetes Serão 6 ou 7 programetes Que vão veicular Ao longo de todo O mês de novembro Para conscientizar as pessoas Para a questão Do nascituro A defesa da vida Não nascida Teremos no dia 1º de novembro A missa Do dia do nascituro E aí Vamos pedir a todos Que vão para Basílica do Nascituro Nazaré Basílica do Santuário Nazaré No dia 1º de novembro Às 18 horas Será transmitido Pela TV Nazaré Às 18 horas Na Basílica do Santuário A missa Em ação de graças Pelas crianças Não nascidas Vamos celebrar a vida De 1º de novembro Eu diria que É só eu Isso aí Não é o Dom Alberto Eu diria que É uma missa Em que vamos celebrar A vida nova A vida não nascida Então será a missa Do dia do nascituro Presidida por Dom Alberto Taveira No dia Eu quero convidar todos Vamos lotar A Basílica do Nazaré É o 1º passo Nós tínhamos 2 compromissos Já de imediato 1º compromisso Encher o site Deputado Calde Putini Pedido que Põe o projeto de lei Para andar 2º pedido Vamos lotar Vamos deixar espaço vazio Na Basílica do Nazaré Vamos lotar A Basílica do Nazaré Para dizer adeus Não a Dom Alberto Nem a mim Nem a Comissão de Defesa da Vida Para dizer adeus Eu estou com a vida Eu defendo a vida Eu honro o dom Então vamos dia 1º de novembro Às 18 horas Vamos encher a Basílica do Nazaré Com a nossa presença E dizer ao mundo Nós estamos a favor da vida Então será a missa No dia 1º de novembro Às 18 horas E ao longo do mês Esses programamentos E algumas entrevistas Mais que Possamos fazer ao longo do mês O desenrolar vai dizer A gente vai apontar necessidades De novas entrevistas Para a gente E as pessoas que estão assistindo Ao nosso programa Você falou Acho que no primeiro bloco E queria que você repetisse Que estão em crise Que querem falar com você Ou com a comunidade Com a Comissão Arquidiocesana O que site ele acessa Que e-mail Que telefone Vamos repetir isso por favor Vou repetir Tem o meu e-mail pessoal Que eu falei João Bosca Arroba Família de Nazaré Ponto com ponto BR Mas também tem Comunidade Arroba Família de Nazaré Ponto com ponto BR Comunidade Comunidade Arroba Família de Nazaré Ponto com ponto BR Os e-mails que chegam A respeito da vida Eu encaminho para todos Os membros da comissão Arquidiocesana De defesa da vida Todos eles tomam conhecimento Todos eles sabem O que está acontecendo Então mande o seu e-mail Para a comunidade Arroba Família de Nazaré Ponto com ponto BR Ou você pode ligar Para a comunidade 3222-2413 Nós estaremos à disposição Para ajudar Para colaborar Para conversar Para dar explicações 3222-2413 DDD91 de Belém Isso Agora busco Preferencialmente à tarde Preferencialmente à tarde Porque tem mais pessoas Para atender e tudo mais Tá Eu entrevistei você Com o livro de Nossa Senhora No colo da mãe No colo da mãe Foi um sucesso No Brasil Graças a Deus Você lançou Um livro sobre o sofrimento Que a gente quer fazer Um programa também aqui Com você sobre isso Fizemos um ano Fizemos o Quando o casamento Parece não ter mais jeito Ah sim Quando o casamento Parece não ter mais jeito Aquele livro Em um ano Nós chamamos a sexta edição Em um ano Em seis países Certo A canção nova Distribuidora desse livro E por que você não escreve Me veio agora Uma sugestão Para você Meio maluca Assim De escrever Não é tão simples Com os casos Das pessoas Que optaram Para a defesa da vida Tem muitos casos Porque eu acho que você precisa A comunidade recebe tanta gente Verdade E a gente precisa Da publicidade A situações De casos Desses Verdade Onde aparecia O sofrimento Onde aparecia O drama Onde aparecia Porque em geral A desculpa é essa O sofrimento O medo Alguém disse para eu fazer Não tem outra solução Então por que você não compila Assim alguma coisa Dos casos E vai comentando O que a igreja fala Documentos da igreja Então é uma sugestão De livro para você No livro sempre tem No colo da mãe Eu citei alguns casos De pessoas que foram resgatadas Por Nossa Senhora No livro católico sim Idólatra não Eu citei alguns casos De transformação De pessoas que Nos condenavam como idólatra Que hoje Voltou para a igreja católica Estão defendendo As nossas imagens No casamento O casamento parece um tema jeito Eu citei vários casos Mas nós temos dificuldade Com pessoas que querem testemunhar Você pode fazer anônimo Sem citar a casa O termo consentimento livre Esclarecido Trocando o nome Isso aí é possível E nesse sofrimento Também tem alguns exemplos Nós vamos lançar esse É o próximo Vamos lançar E eu espero ter a oportunidade Aqui no seu programa Para a gente lançar esse livro É sobre o que? Sofrimento Olha só O título do livro Chama-se O Outro Lado da Cruz Por que o outro lado? Como enfrentar e vencer o sofrimento Porque o outro lado da cruz É a ressurreição Muitas vezes nós ficamos Na dor, no sofrimento E esquecemos que ele é redentor A gente fica na sexta-feira santa E não vive o domingo da Aleluia Exatamente Eu passo o jejum Eu faço o jejum na sexta-feira santa E não me alegro no domingo No domingo Então o outro lado da cruz Porque atrás de todo sofrimento Depende de como eu encaro o sofrimento Tem a alegria Tem a ressurreição E é um livro escrito Com experiência vivida Experiência vivida Três anos e quatro meses aí Enfrentando o câncer na família E muitas outras coisas mais Então esse livro Foi um livro de experiência própria Tem um prefácio lindo De Dom Alberto Taveira Esse livro Esse livro tem duas coisas Diferentes dos anteriores Que eu escrevi Primeiro O prefácio de Dom Alberto Taveira Lindo, lindo, lindo A responsável pela edição Lá pela editora Ligou para mim chorando Meu Deus Eu chorei com o prefácio De Dom Alberto Taveira Ele fez um prefácio Realmente lindo Eu agradeço a Dom Alberto Taveira Por esse prefácio lindo Que ele fez Para esse próximo livro Que eu vou lançar E depois é o primeiro livro Que a editora Canção Nova Está lançando meu Porque minha editora É a Palavra e Prece É uma editora católica Maravilhosa lá de São Paulo Júlio Ele também ficou encantado Com aquele de Nossa Senhora Lembra? Sim, sim Então esse ano A Canção Nova A Canção Nova me chamou Para editar meu livro Porque quando o casamento Parece não ter mais jeito Foi um livro que teve um sucesso Que surpreendeu todo mundo Surpreendeu a própria Canção Nova E o superintendente Mandou me chamar E disse Olha, a gente quer publicar o seu livro E vai sair esse próximo livro Do Outro Lado da Cruz É editado pela Canção Nova Estou recebendo essa semana já os livros E estarei lançando esse livro No dia 4 de novembro Dia 4 de novembro O nosso próximo encontro De restauração de famílias Lá no Centro de Cultura De Formação Cristã E lá no dia 4 de novembro Nesse encontro De restauração de famílias Que tem como tema Vencedores no sofrimento Eu estarei lançando Esse livro O Outro Lado da Cruz Como Enfrentar e Vencer o Sofrimento Um livro que vai ajudar muita gente A Canção Nova Está com uma expectativa Incrível com esse livro Ele realmente Não é porque foi escrito Mas ele realmente é um livro Que mexe com as pessoas Porque foi um livro escrito Com coisa concreta Prática Então já aproveite E convido No dia 4 de novembro Você está conosco No lançamento desse livro E quero pedir Para a gente lançar aqui também Apresentar para o povo Nesse programa Porque é um livro Meus livros São livros todos baseados Na Bíblia Sagrada São livros que ajudam as pessoas Que evangelizam as pessoas E toda renda É para ajudar a restaurar a família Não fica para mim esse dinheiro A editora Os direitos autorais Depositam na conta da comunidade Para ajudar na missão De restaurar a família Eu não fico com dinheiro De livro nenhum meu Quem compra um livro meu Está ajudando a restaurar a família Porque não é só em Belém Agora os encontros De restauração de família Tem ocorrido de quanto Em quanto tempo Todo mês É todo mês Continua do mesmo jeito Nós saímos da televisão Mas continua do mesmo jeito Então fale aqui Então no dia 4 de novembro Dia 4 de novembro Domingo após o dia Do nosso turno Dia 4 de novembro No centro de cultura De formação cristã Lá no seminário No seminário São Pio 10 Na BR 316 Estamos realizando O nosso próximo encontro De restauração de famílias Com o tema Vencedores do sofrimento Vai ser um Você não vai sair desse encontro Do mesmo jeito E na ocasião Lançaremos o nosso próximo livro O Outro Lado da Cruz Como vencer Enfrentar o sofrimento Eu conto com sua presença Vai ser um dia lindo De muito louvor Muita oração Pregação Adoração E lançando esse livro Você não vai sair desse encontro Do mesmo jeito Meu santo Obrigado Esse teu programa é curto demais Acaba rato demais É verdade Tem que dar mais esse tempo Reze por mim Reze por mim Digo para o diretor Passa rato demais Reze por mim Sucesso Por seu trabalho Dê um abraço A toda a sua família Vamos rezar Nos manter em oração Para o sofrimento De saúde Que você está passando em casa E que Deus abençoe 30 segundos Para as suas considerações finais Por favor Eu quero lembrar A você Querido telespectador Você que é cristão Aliás Você que tem vida Você que é vivo Você que é o dom da vida Não se deixe levar Por campanhas Do zero de comunicação de massa Ou de políticos inescrupulosos Enganando você Que pode ter o aborto Desse jeito Daquele jeito Nessa situação Nessa situação Nós Que temos a graça De ter uma vida Dom de Deus Temos o dever De defender a vida Em todas as suas Circunstâncias A vida É vida A partir do momento Da concepção E nós Precisamos estar Juntos Unidos Para defender a vida Da concepção Até a sua morte Natural Ninguém Ninguém tem direito Sobre a vida De ninguém Não tenha medo De defender a vida Una-se A nós Divulgue Ajude Na sua ambiente De trabalho Na sua Ambiente doméstico Quando você conviver Tenha coragem De dizer Eu Defendo a vida Não Não ao aborto Não à morte Sim A vida E no dia 1º Esteja na Basílica de Nazaré Conosco Às 18 horas Nessa missa Em que celebraremos A vida não nascida Com Dom Berta Veira Então Esteja dia 1º de novembro Na Basílica de Santuário Nazaré Às 18 horas E vamos Não esquecer Vamos encher o site Deputado Cláudio Puti dep.cláudioputi.gov.br Pedindo Deputado Por favor Ponha para andar Esse projeto de lei 478-07 Porque A vida não nascida Precisa ser defendida Certo Muito obrigado a você Que nos acompanhou No programa de hoje Até a próxima semana E mais um Janela Aberta Até lá Tchau, tchau Tchau